Música É o seguinte, vou fazer o convite pra uma pessoa ser repórter do Ligado do Carnaval por um dia Ele tá igual um enfermeiro, vem aqui ó, vem aqui ó Vou chegar junto com ele aqui O cara veio vestido igual um enfermeiro E hoje a gente vai fazer um convite pra ele em especial Haroldo, você aceita ser repórter do Ligado do Carnaval por um dia hoje, Haroldo? Rapaz, agora me pegou agora Pô, não sou muito bom, mas vamos lá, né? Vamos lá? Boa noite meus amigos, aqui do Haroldo Carvalho Como repórter por um dia aqui no Ligado do Carnaval E aqui eu vou entrevistar meu amigo Júnior Macaco, violão de sete cordas, velha guarda, nossa aqui do Tascodas, graças a Deus Mas eu queria fazer uma pergunta pra ele, mas assim, você tá aposentado no Carnaval? Bom, a partir de hoje vai ser oficial a minha aposentadoria, né? Meu último festival nas avenidas, eu já tô aposentado, foi o meu último ano esse, né? Então, a partir de hoje, festivais e avenida, infelizmente Vocês podem me ver nos pagodes da vida aí, mas em festivais e na avenida, infelizmente Júnior Macaco, violão de sete cordas Tá bom por hoje? É, meus amigos, parece que o negócio é sério mesmo Mas não faça isso, continue o Carnaval Vamos ver, vamos ver, vamos ver Isso vai depender do decorrer, né? Mas até então, oficialmente, foram alguns probleminhas aí, pessoais, enfim E a gente decidiu dar um tempinho aí Mas até então, esse ano, a partir do ano de 2024, o Macaquica tá fora por enquanto Então é isso, ligados, muito obrigado, boa noite Tamo junto? Tamo junto!